Jorge Antônio Silva e Teolinde Maria Santana. Há cinco anos, ingressou-se no Clube Desbravadores Meteoros. Realizou a classe de pesquisador e hoje entrega-se a Jesus Cristo. Jorge, o sol hoje nasceu mais brilhante. Hoje, as aves, com seu cantar maravilhoso, todas anunciavam que hoje é o dia do seu batismo. As flores, com seu perfume e sua beleza, todas anunciavam, todas alegravam-se, pois hoje é a sua festa da irmã. A natureza toda está em festa, a igreja está em festa, o Clube Desbravadores Meteoros está em festa pela sua decisão. Todas as ósseas angelicais do céu estão trevilhando suas artes, agradecendo a Deus e entoando o cântico da vitória pela sua salvação. Que Deus assim te abençoe. Vem, me peça, não, 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 não. Vem, me peça, não, 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 Eu amava cantinho, meu domínio perdeu o sentido E ao chorar no escuro percebi Amém, amém, amém Você me fará aí Já nasceu por mim Nunca eu achei tua força Tudo aquilo achei ser aberto Eu me engano, só mais feliz em mim Amém, amém, amém Eu me engano, amém Eu me engano, amém Eu me engano, amém Eu me engano, amém Eu me engano doi Tudo aquilo achei A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero encerrar fazendo uma pílula hoje, olha aí a mãe, vem aqui, maravilhosa, maravilhosa. Obrigado pela senhora, pela filha, por ter apoiado a sua filha no clube, e por ter apoiado a sua filha na decisão de ser rejeitados. Obrigado pela senhora. A campanha é repetida Faça um pedido Só faça um pedido Faça um pedido Qual o sonho que você tem pra sua mãe Seu pai Seu jovem também Parabéns por sua filha Ela é um tesouro E Deus está dando parabéns Parabéns Nosso desejo é que as emoções Só aumentem todos os dias Até a volta de Cristo A gente vê para sempre Jesus Eu não quero fazer um apelo hoje Para quem quer ser matizado Porque creio ensinam todos A maioria que já sabe Já aprendeu o apelo Essas centenas de vezes Meu apelo é para você, creio Quem gostaria de pedir de Deus Senhor, eu quero que Dependente de mim Eu proporcione essa alegria Para os céus e para a igreja Toda semana Alguém aqui quer dizer Eu quero ser a igreja Que proclama as virtudes de Deus Eu vou trabalhar em 2014 Para aquilo que ele é vendente de mim A cada semana Que tem uma pessoa Sendo batizada Para nos proporcionar alegria Emoção e lágrimas Quem de vocês Essa manhã se levanta a dizer Senhor, faz de mim uma igreja Que proclama as virtudes do Senhor Tem amigos e irmãos Que querem se colocar de pé E se levantar e dizer Senhor, eu quero operar Entendeu como? Eu quero trabalhar Para proclama as suas virtudes Tem mais ali Tem mais alguém em pé Tem mais alguém Mendo da igreja Que quer dizer Senhor, eu quero que o Senhor Corte comigo Eu quero me empenhar Para ser igreja Para salvar as pessoas Para anunciar as virtudes Para o mundo Aleluia Apóstolo da sessão Vem que você seja o Senhor Com o seu Espírito Que apoie de nós Nesta dia A oração será a consagração A você agora Vem da igreja Senhor Nós estamos em pé Dicendo Eis-me aqui Toca nossos lábios Senhor, em dia de nossa impureza E nossa iniquidade E nos dá o poder Para sermos as testemunhas de Jesus Faz que hoje mesmo À tarde Estalhamos em busca De um perdido De dois ou de mais E que demos O primeiro passo Para Convergir pessoas Para o conhecimento do Senhor E para a sua salvação Senhor, use nossas famílias Nossas esposas Nossos filhos Usem-nos a nós Usem-nos Os maridos As irmãs E os seus filhos Eles estão de pé Dizendo o que querem Então, Senhor Aposta que Deus Com o teu Espírito Faz lembrar Dessas Suas obrigações E faz que Este ano A igreja Seja a igreja Para prestar A volta de Cristo E cumprir a lição Do Senhor Amém Rogamos a ti Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus Amém 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 Neste momento eu vou visitar o INDIS, ou eu vou visitar o INDIS?